Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Que Deus te surpreenda com a alegria dos teus sonhos realizados. Pois bem, meus amores, hoje eu venho aqui, vou dar início a um projeto que eu já iniciei, né, início, iniciei, algumas semanas atrás. Até peço desculpas pelas pessoas que hoje aqui eu vou divulgar Eu sei que o meu canalzinho é pequenininho ainda, mas é uma sementinha que eu começo a plantar no coração de vocês para que vocês tenham esperança que o pouco com Deus pode ser muito e há de ser muito. Porque o desejo do meu coração é que as pessoas que eu conheço, que as pessoas que estão aqui comigo sempre e que tiveram o meu alcance, eu estarei divulgando. Eu vou estar postando um vídeo por semana, uma vez por semana, o meu vídeo será de divulgação. Talvez ele chegue, eu tô pensando em fazer isso no domingo à tarde, às 15 horas, e talvez até eu abra uma live para poder divulgar esses canais, tá bom? Então, o nosso vídeo de hoje eu vou estar divulgando três pessoas que, ao meu ver, merecem muito alcançar tudo aquilo que nós, como youtuber, nós pretendemos alcançar, não é mesmo? Eu não quero crescer sozinha. Eu quero que minhas amigas, todas aquelas pessoas que estão aí batalhando, né? Consiga os seus mil inscritos, as suas quatro mil horas para estar monetizando os seus canais. Então, vamos lá! Eu vou pegar aqui o meu caderno, porque eu anotei direitinho e vou estar passando para vocês, tá bom? Bem, gente, eu quero até pedir desculpa para a Liris, porque esse vídeo já era para ter saído semana passada. Só que eu tive algumas dificuldades com a internet aqui em casa e teve um vendaval aqui. Nós ficamos dois dias inteirinhos sem internet. E como eu já tinha um outro vídeo programado, então eu fui soltando a medida do possível, tá bom, Liris? Te peço desculpa, não só para você, como para a Dalma e para a Silene, que são as três pessoas que eu vou estar divulgando hoje. Bem, a primeira que eu já comecei a falar é a Liris Alves. A Liris, ela está hoje com 77 inscritos. Talvez o dia que o vídeo sair, ela esteja, com a graça de Deus, ela esteja com mais. Bem, gente, o caso da Liris é um caso, assim, bastante especial, que eu gostaria muito que vocês fossem com muito carinho, até os vídeos da Liris se escrevessem, deixassem um comentário lá para ela e deixassem o seu joinha também, tá bom? O que aconteceu com a Liris? A Liris já é uma colega bastante antiga da plataforma, foi logo quando eu comecei, eu conheci a Liris. E a Liris, ela conseguiu as quatro mil horas. Ela conseguiu os seus mil inscritos necessários para a monetização. Só que ao pedir o pedido de monetização, o YouTube não deu o pedido, ela não conseguiu a monetização. Por quê? Ela teve dificuldades aí com o celular que foi roubado e o e-mail dela estava nesse celular, então ela teve muitos probleminhas aí com o YouTube e o YouTube acabou não monetizando o canal dela. A única coisa que restou para ela, ou ela desistisse de vez, ou ela começasse tudo de novo. Como ela é uma pessoa muito batalhadora, como ela é uma pessoa que acredita sim, que as coisas podem dar certo através de muito trabalho, de muito empenho, então ela começou do zero, minha gente, isso mesmo. A Liris começou do zero. Então vamos ajudar a Liris? Vamos estar indo lá ver os vídeos dela? Até peço desculpa, Liris, deve ter uns dois ou três vídeos seus ainda que eu não vi, mas eu vou estar colocando tudo em ódio, tá bom, meu amor? E foi por causa dessa dificuldade com a internet que eu não vi. Então, gente, eu gostaria muito que vocês ajudassem a Liris. Tem pessoas no meu canal que eram inscritas no canal da Liris, o canal antigo, que talvez nem esteja sabendo que a Liris está passando por isso. Então vão lá, gente, vocês que já eram inscritos no canal da Liris, que estão vendo o meu vídeo, vão lá, se inscrevam de novo, para dar essa força para a Liris, tá bom? Eu escrevi algumas coisinhas da Liris aqui e eu gostaria de estar lendo para vocês, porque a gente fala, fala e talvez, e acaba esquecendo de muita coisa que talvez seja importante, não é mesmo? O último vídeo da Liris, né, que eu vi que ela tinha postado, foi... Não, o primeiro vídeo dela foi recomeçar. Descer a casa do oleiro. Recomeçar. Foi o primeiro vídeo dela desse canal, tá bom? É Liris Alves. Bom, a Liris é uma senhora que grava vídeos mostrando a natureza que existe ao seu redor. Plantas, árvores, frutíferas, aves e animais. E também ela lê vários capítulos e versículos bíblicos. Gostaria de pedir ajuda para a Liris, pois ela teve que recomeçar, como eu já comentei com vocês, não é mesmo? Após ter atingido as 4 mil horas e os mil inscritos, ela não conseguiu a monetização do canal devido a um problema de que ela teve, né, ao ter sido roubado o celular dela. Após muitas tentativas, ela, infelizmente, não conseguiu. E, incentivada pela família e por amigos, abriu este novo canal. Então, eu peço que vão lá, se inscrevam no canal dela, para ajudá-la a recomeçar. Pois todos nós sabemos que não é fácil. E peço que quem puder compartilhar os vídeos dela, porque quando a gente compartilha, a gente alcança mais pessoas, mais pessoas vão estar vendo e ajudando a Liris, tá bom, gente? Então, é isso. Eu gostaria muito que vocês ajudassem a Liris. Ela merece, é uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, que mora num lugar muito bonito. Ela mostra a natureza lindíssima, os animais dela, os cachorros. Ela tem vários cachorros. Gente, quem gosta de animal, não precisa falar mais nada, né? Então, eu reconheço uma pessoa que ela é do bem, quando ela gosta de animal. Os vídeos da Liris são muito bonitos, com imagem e paisagens belíssima. E também com a palavra do Senhor, para que possamos meditar e refletir sobre a palavra de Deus. Então, ela traz no canal dela reflexões, trechos bíblicos, para que nós possamos, nesse mundo tão do jeito que está, a gente parar um pouquinho e refletir sobre a palavra de Deus. É muito importante, gente. Somos cristãos. Não importa a minha religião, a sua religião, a religião da Liris. Se nós somos cristãos, é porque acreditamos em Cristo Jesus. Então, vão lá. Se inscrevam no canalzinho da Liris, por favor. Eu peço para vocês, tá bom, meus amores? Bom, a segunda pessoa que eu gostaria de estar aqui divulgando é a Silene Moreno. Então, eu vou ler aqui algumas coisinhas que eu escrevi sobre a Silene. É uma baiana moradora aqui em São Paulo, em Jundiaí. Silene é uma artesã que, através do crochê, nos traz um papo gostoso, sempre falando em força para conquistar nossos objetivos. Então, é uma pessoa, assim, que ela fala muito da gente acreditar nos nossos sonhos. Então, ela traz essa palavra, assim, de esperança para a gente. Porque tudo que é aquilo que a gente faz com garra, com determinação, com foco, né? Nós conseguimos, sim. E, além disso, a Silene é uma artesã. Ela faz crochês maravilhosos, está fazendo passo a passo. Mostra, ela faz muito bico de pano de prato, muito bonito. Faz jogos de banheiros, de cozinha. O crochê da Silene é lindo. Vão lá, então, conhecer a Silene, Silene Moreno. Deixa eu só continuar aqui. A Silene está precisando de horas para monetizar. Se inscrevam, vejam, compartilhem, para que ela possa alcançar suas horas. Na realidade, a Silene já tem mais de 2 mil inscritos. Só que, até hoje, ela não conseguiu as bendita 4 mil horas. O que acontece, gente? A Silene é do meu tempo também. Já tem mais de um ano de canal. Quando a gente faz um ano de canal, o que acontece? Os vídeos que vão fazendo um ano, nós vamos perdendo as horas daqueles vídeos. E é assim eternamente. E o que aconteceu? A Silene, ela precisou uma época parar. Porque ela arrumou emprego, ela foi trabalhar. Então, ela começou a postar muito pouco. Então, com isso, como ela fez um ano de canal e postando menos, ela está tendo essa dificuldade de conseguir as 4 mil horas. Ela já tem 2 mil inscritos. É uma pessoa do bem. É uma pessoa cristã também. É minha irmã na fé. E eu gostaria muito, muito, muito que vocês fossem lá e ajudassem a Silene. A Silene, ela já me ajudou algum tempo atrás, rodando os meus vídeos, para mim estar conseguindo as minhas horas. E ela não conseguiu ainda, tá bom? E ela já me ajudou. Então, é uma pessoa que ajuda. Ela não quer só para ela. Ela ajuda também, como ela me ajudou. E já vi ela ajudando muita gente, tá bom, gente? Então, está na hora da gente poder ajudar. Se você tem um canalzinho, vai lá, se inscreva. Pode ter certeza que a Silene vai retribuir. Que ela vai no seu canal, vai se inscrever e vai estar vendo os seus vídeos também. Porque é aquele ditado, né, meu povo? Uma mão lava a outra. E as duas, nós lavamos nossos rostos. Não é mesmo? Então, é assim. Vamos nos unir. Vamos nos ajudar. Tá bom, meus amores? Bem, a terceira pessoa é a Dalma Rocha. A Dalma também é uma paulista. A Silene não é paulista, mas ela mora aqui em São Paulo. A Silene é uma baiana, moradora daqui de Jundiaí. Ah, esqueci de falar. A Liris é lá do Mato Grosso, tá bom, gente? E a Dalma é uma paulista, moradora aqui em São Paulo, numa cidadezinha ao redor que se chama Franco da Rocha. A Dalma Paulista, de Franco da Rocha, grava rotinas de dona de casa, nos incentivando a ter prazer, gosto para cuidar da nossa casa, do nosso lar. Muito caprichosa, os vídeos dela são muito bem produzidos, prazeroso de ver. Espero que vocês dêem uma força lá pra todas elas, aqueles que forem e se inscreverem no canal e assistirem seus vídeos, todas elas irão retornar e firmar amizade com vocês. Quem for por mim, deixa lá um comentáriozinho, vim pela Marilda, pra gente saber quem é que está indo, se está tendo resultado esses vídeos, tá bom, meus amores? Então, eu peço muito a vocês, vão lá, se inscrevam no canal dessas três pessoas maravilhosas, que eu gostaria muito de vê-las aí com o sonho realizado, que é de monetizar o canal delas, tá bom, meus amores? Bem, já tem mais pessoas me pedindo divulgação, então, se você me pediu divulgação, vai lá na minha comunidade, deixa o link do teu canal, pra que eu possa estar vendo, porque essas pessoas estão vindo atrás, deixando comentário em outros vídeos meus. Então, eu preciso que vocês vão lá na minha comunidade, deixem o link do canal de vocês, para que eu possa entrar no canal de vocês, tá vendo os vídeos de vocês, para que eu possa estar vindo aqui divulgar o canalzinho de vocês, tá bom? Então, como eu, lá na minha comunidade, eu falei que eu ia postar aos domingos, às três horas da tarde, e não teve como, gente. Eu estou postando hoje, eu não sei que dia que vai esse vídeo no ar pra vocês, mas eu vou estar, a certeza é, é que será um dia por semana a divulgação do canal. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa seu like, o seu comentário, e eu fiquei eternamente grata. Gente, eu tô aqui com as minhas mãos cheias de tinta, tô aqui com roupinha, assim mesmo de dona de casa, porque eu tô pintando um armário, o meu armário da cozinha, eu tô pintando, vou trocar vidro, vou trocar os pegadorzinhos, as maçanetas que falam, e eu tô gravando, pra vocês verem a transformação do meu armário de cozinha, que é um armário aí de mais de 20 anos, tá bem, era da minha mãe, tá bem velhinho, amarelinho, com o tempo, porque o branco com o tempo amarela, né? Então, eu tô fazendo isso e tô gravando pra vocês, tá bom? Em breve vai sair aí no canal a transformação do meu armário de cozinha. Beijos e luz a todos vocês, e acredite, como eu consegui, você vai conseguir também a sua sonhada monetização. Beijos e luz.